Começa a 12ª semana de comunicação do NAR, sejam todos bem-vindos, abraço! Se você quiser saber mais sobre redes sociais, como agir nas redes para se dar bem, não se dar mal, e saber como trabalhar no jornalismo online para não cometer erros e não fazer nenhuma burradinha, vamos lá, assiste a palestra! Colegas do curso de comunicação da Unaspe, estou aqui, vim participar da semana de comunicação, queria deixar um grande abraço a vocês, reconhecer a importância do trabalho da formação em comunicação para a construção da cidadania, tenho certeza que aqui na Unaspe, em função dos valores que ela professa, esse trabalho está sendo feito com competência, com dedicação e muito amor. Um grande abraço para vocês, saudações e disponham sempre! Música Para mim foi uma experiência muito agradável estar hoje aqui, uma característica genuína de ensino, de aprendizado aqui, que passa também pela religião, que passa pela espiritualidade, eu acho que cada vez mais o nosso mundo precisa dessa conexão do coração, da mente, do fazer, do sentir, com essa força criadora maior, então acho que foi ótimo também sentir isso aqui presente hoje à noite, foi muito gostoso estar aqui com vocês, agradeço e estou à disposição para a gente continuar esse papo aí pela vida fora. A semana de comunicação foi um sucesso, eu amei todas as palestras, inclusive os palestrantes, que eles têm muito conteúdo para dar para a gente, foi maravilhoso! Música Música Música